Boa noite, mais uma vez quero dar as boas-vindas para quem está conosco em mais uma live da ONG prematuridade.com. A live de hoje, então, trazendo todas as questões de adaptações referentes à pandemia e aos cuidados dentro da UTI neonatal com os bebês prematuros e também suas famílias. Para estar conosco hoje à noite e falar sobre essa temática das estratégias que estão sendo lançadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo implementadas nas UTIs neonatais, nós temos a presença de duas pessoas sensíveis e mais do que isso, né, cientistas no que tange a questão do conhecimento relacionado ao método canguru. Método esse que a gente já tem a Constituição há mais de 40 anos e que há 20 anos se tem trabalhado no Brasil para que se consiga trazer boas ações no sentido de acolher as famílias e, principalmente, atender da forma mais humanizada e integral possível. Para a noite de hoje, então, eu tenho a honra, e é uma honra mesmo, ter duas pessoas tão especiais conhecidas conosco, que é a psicóloga Zaira Custódio e também a psicóloga Denise Morte. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, o áudio está funcionando? Alô, está funcionando, Aline? Boa noite. Está funcionando, Zaira? Tudo bem, Cláudio? Boa noite, Aline. Boa noite, Denise. É um prazer grande estar com vocês nessa noite de hoje. Uma honra para a gente, da organização, receber vocês nesse momento, né, tão importante e significativo e que a gente vem trabalhando muito, né, as questões relacionadas à presença do pai e da mãe dentro da UTI neonatal, num momento de pandemia, onde a equipe não sabe muito bem ainda como estruturar esse atendimento, né, e entendendo que vocês duas são pioneiras nas questões de trabalho de método canguru. E, em off, eu estava comentando até e estava agradecendo para Denise que a primeira vez que eu ouvi que pai e mãe não eram visitas na UTI neonatal, foi numa fala dela num evento e que me tocou profundamente como enfermeira de UTI neonatal, trazendo, né, toda essa questão do cuidado com a família e também do cuidado com o bebê. Muito, muito obrigada pela presença de vocês hoje conosco. Obrigada a você, Aline. Quero parabenizar mais essa ação da ONG Prematuridade Com, que é parceira nossa nas ações aqui no Sul, em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, né, acho que em todo o Brasil, inclusive, e trazer um tema tão importante em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, né. Exatamente. Sem dúvida, Aline e a ONG de vocês, né, o nosso abraço com o maior carinho, carinho, a gente agradece muito essa possibilidade, Zara e eu temos conversado muito essas últimas semanas, talvez como nunca nós tivemos conversado, não é, Zara? Em função das novas exigências que as unidades neonatais têm sentido, as equipes têm vivenciado, e principalmente pela nossa preocupação em relação aos bebês e às suas famílias. Então, é uma boa oportunidade a gente poder trocar e poder pensar junto algumas sugestões, algumas adaptações nesse momento. Exatamente. Ótimo isso, né. Quem está começando a nos assistir agora, quem entrou agora, então, sejam muito bem-vindos, né. Hoje estaremos falando, então, de estratégias de adaptação dentro das unidades, né, neonatais, por toda a questão da pandemia. Então, o que a gente está fazendo para manter a proteção e, principalmente, o cuidado psicoafetivo, não só com os bebês, mas também com as famílias. Zara, gostaria que tu compartilhasse um pouco conosco como é que está esse momento, né, tu estás dentro da UTI neonatal, né, desenvolvendo essas atribuições dentro da UTI, como é que está esse momento aí de adaptação? E a gente ainda pode chamar de adaptação, né, Zara? Exatamente, Aline. Nós estamos agora, na verdade, buscando garantir e ampliar cuidados que, ao longo desses 20 anos, nós estamos desenvolvendo no Brasil como é o canguru, com atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, ao recém-nascido de modo geral, né. E o desafio que se impõe agora é garantir e ampliar esses cuidados, considerando essa pandemia que nós estamos agora vivenciando, né. Os desafios são diários, cada semana é um protocolo novo que a gente estuda, cada semana é uma família com diferentes demandas, com singularidades muito peculiares. Então, realmente, assim, para nós, está sendo um desafio bastante grande, né, mas estamos conseguindo, de alguma maneira, garantir esses cuidados, porque os protocolos do Ministério, os protocolos a nível mundial, inclusive, preconiza que a gente garanta que os pais estejam presentes neste momento na unidade neonatal, né. É claro que, com a pandemia, várias restrições estão sendo impostas, e muitas unidades neonatais é uma das duplas parentais que estão entrando, prioritariamente a mãe, pelas questões de amamentação, sobretudo, do nosso afetivo materno, né. Ora, às vezes, o pai entra quando o bebê está vivendo um processo mais de terminalidade, de cuidado paliativo. Então, assim, são vários arranjos possíveis que estão sendo feitos, considerando, né, a história de cada família e de cada bebê. Você queria fazer alguma pergunta? Não, pode falar, Denise, desculpa. Eu acho que é importante a gente fazer algumas colocações, assim, quando a Zaira está nos narrando a realidade que as pessoas estão vivendo dentro das unidades neonatais, de que talvez em nenhum momento o método canguru, com suas premissas, foi tão importante como agora, né. E isso é alguma coisa que eu tenho pensado muito. Eu, no momento, não estou na prática dentro das unidades. Eu estou mais, assim, pensando sobre as questões do método canguru, trabalhando com o Zaira, trabalhando com o Zene, com outros profissionais, com o Sérgio, outros profissionais do Ministério da Saúde, mas as necessárias adaptações para que se possa escolher ou pelo menos privilegiar algumas estratégias dentro da unidade neonatal que a gente considera da maior importância, né, Zaira? E o que a gente tem que pensar é que nós estamos diante de uma situação nunca vivida por ninguém de nós. Exatamente. E isso, quando a Zaira fala em desafios, eles são muito intensos. mesmo na realidade que nós temos dos bebês, não é? E mesmo das mulheres grávidas, que se considera que são, que é uma população menos vulnerável à doença, ao COVID, né? Surgem casos, surgem situações, mas elas são bem menores do que na população em geral. Mas isso não impede de que nossas famílias, os nossos bebês e as equipes de trabalho se encontrem submersas na realidade que nós estamos vivendo. Então, a adaptação dentro da unidade, ela passa por exigências dos profissionais que estão lá dentro, tanto pessoais como da ação prática, da ação de saúde que eles desenvolvem lá dentro, não é? Nas unidades. e também a mesma coisa com as famílias, né? As famílias vivem a realidade do bebê na unidade, mas elas vivem em uma realidade social, em uma realidade familiar, também de muita exigência no momento. E, principalmente, eu acho que Zaira vai concordar comigo, o grande desafio é porque nós não temos muitas respostas. No momento que eu estava apontando que nossos bebês e nossas grávidas são menos vulneráveis, a Zaira balançou um pouquinho a cabeça do que se vive atualmente. São as dúvidas e não as certezas. Exatamente. Essas são as grandes questões que nós temos atualmente para enfrentar. Exatamente, Denise. E como sim são as certezas, é um caminho desconhecido, né? Então, toda a equipe fica muito mobilizada, as famílias ficam mobilizadas e temos nosso paciente ali, o recém-nascido, seja pré-termo ou não, demandando suas necessidades de toda a ordem, né? Uma equipe, muitas vezes, apreensiva, que vem de suas casas, vem de um contexto social que vive fora do hospital também, que vulnerabiliza muito eles, né? Então, assim, é um caminho de incertezas, mas nesse caminho de incertezas, nós temos algumas garantias que podem ser estabelecidas, com base na experiência nossa ao longo desses anos, né? Adaptando o cuidado. Então, acho que, pela minha experiência que eu estou vendo assim, na nossa equipe, nós estamos conseguindo, assim, de uma maneira brilhante, uma sintonia muito harmônica, é garantir tantos cuidados, sabe, Denise e Aline, assim, que talvez em outros momentos não era tão, assim, fácil fazer, considerando essa questão da empatia a esse momento que as pessoas estão vivendo, né? Como, por exemplo, né? Se tem um bebê com paliativo, a priori o protocolo pede que só a mãe tenha acesso, né? Mas, às vezes, a mãe não tem condições, não tem recursos emocionais de ficar com esse bebê que está próximo da morte. Então, essa mãe se ausenta e o pai fica sendo o acompanhante do bebê 24 horas, entende? Então, são várias questões dessa natureza que nós estamos tendo, assim, que relativizar, considerar e ter muita compaixão sobre tudo. Sem dúvida. Acho que um grande desafio que se propõe para todos nós é que, durante esses 20 anos dentro da metodologia canguru, a nossa proposta foi de, como você lembrou, que pais não são visitas, né, também, até o Natal, mas são parceiros da equipe e são os verdadeiros cuidadores do bebê, não é? Nesse momento, eles têm que repartir ou compartilhar, talvez, seja melhor a palavra, com as equipes do cuidado desses bebês, porque tem um saber que não cabe aos pais. O saber do biológico, nesse momento, dessa prematuridade extrema ou não tanto, ou dessas doenças que pode estar no caminho do bebê, é necessário o saber médico que esteja presente, o saber da enfermagem, do saber do cuidado, que não é competência de pai e mãe, mas, ao mesmo tempo, essa presença de pai e mãe faz toda a diferença na terapêutica e na evolução da criança. Hoje em dia, não se discute, essa não é mais uma discussão. Sim. a entrada dos pais, a permanência dos pais e o apoio para que eles possam cuidar do bebê da unidade neonatal, ela já faz parte de uma realidade. Exatamente. Não tem mais como se negar a isso. E o que está acontecendo agora, diante dessa pandemia, diante do Covid-19? Começam a ser instaladas algumas leis, algumas regras de distanciamento social. Não estamos discutindo isso, nós consideramos necessário isso, acho que a Zaira também concorda comigo, isolamento, distanciamento social, uso de amado, essas questões todas, não vamos repetir, elas são extremamente necessárias para a proteção. agora, existem questões de proteção para com esse bebê dentro da unidade neonatal que no mundo todo já se discutiu e já foi levantado e a recomendação, não só da Organização Mundial da Saúde, mas de várias, várias associações, científicas e hospitais de muita experiência é não tire a família, não tire pai e mãe de dentro da unidade neonatal. O bebê precisa deles e eles precisam estar junto com o seu bebê. E tudo que tem sido visto é claro que com o bom senso, o bom senso é primordial, é óbvio que uma mãe contaminada não vai poder participar e aí depois nós vamos poder discutir algumas coisas como que a gente pode lidar com essa situação. Mas uma mãe e um pai que sabidamente não se encontram sintomáticos, o bebê está lá dentro da UTI esperando por eles e precisando muito deles. Não sei se a Zaira quer complementar alguma coisa. Exatamente, Denise. Acho que esse contorno do bebê, esse contorno psíquico, quem vai dar são os pais, né? Esse saber tecnológico da equipe é dado, mas esse outro processo, esse envelope, como a gente fala sempre, você fala muito, né? Do envelope psíquico, né? Desse entorno que vai garantir ao bebê a sensação de segurança, de conforto, né? Os pais vão dar, o pai ou a mãe. Ele já nasce com um aparato neurológico e com memórias, sobretudo, da vivência que ele teve. Tem uma narrativa essa história dele e essa narrativa que nós temos que preservar através da mãe presente ou do pai. E quando estes, por serem sintonáticos, né? Não puderam estar presente, a equipe que é uma função assim, primordial de preservar essa narrativa e construir essa parentalidade, mesmo que a distância, né? E é o nosso desafio, no caso, né? Com as nossas estratégias de intervenção que falaremos aqui. Muito lindo isso, né? O que vocês estão trazendo, toda essa questão, né? Da presença, das questões de evidências e exatamente como vocês trouxeram, né? Não existe mais dúvida se essa presença do pai e da mãe traz benefícios para o recém-nascido, que dá benefícios para essa família, porque o pai e a mãe que passam por um período de internação com seus filhos na UTI neonatal, eles são tidos psicologicamente comparados àqueles soldados que estiveram em guerra. Então, muitas vezes, esses pais levam da sua memória, né? Da internação na UTI neonatal, muita apreensão, muita ansiedade, né? Muitas vezes, eles trazem para a gente o BIP, né? Não parava de apitar enquanto eu estava lá dentro da UTI, né? A gente teve o relato de um pai que não conseguiu visitar um outro familiar dentro da UTI adulto, porque quando ele foi adentrar, ele começou a ouvir os BIPs dos monitores e ele não conseguiu passar na porta da UTI neonatal. Então, a gente está falando da presença deles e que seja uma presença realmente, né, saudável para esses pais também. O que a gente tem visto e que eu comentei com a Zaira, né, é que algumas UTIs neonatais, elas estão restringindo essa entrada dos pais independente de pais assintomáticos ou não. Então, assim, se o pai apresenta sintomas ou não, isso não está dependendo da autorização para a entrada dos mesmos dentro da UTI neonatal. Entendemos também que existe a questão do contexto, né? Eu trago sempre, assim, muitas vezes a gente escreve protocolos onde a nossa própria equipe, eu trabalhei muitos anos dentro do UTI neonatal, a gente escrevia protocolos que quando a equipe lia, ela dizia, ah, enfermeira, não dá para fazer isso aqui, a gente vai ter que ver uma outra forma de fazer essa mesma ação. Eu acho que é isso, né, eu acho ou não, né, eu penso que é isso que vocês têm construído hoje, né, uma outra forma de se fazer com que o método canguru, ele aconteça, né, e eu sempre gosto de trazer que método canguru não é só a posição canguru, né, nós temos tantas, as imetrizes, tá, e tantas coisas para a gente, e às vezes a gente diz, ah, mas a pandemia, agora o método canguru não está acontecendo. Não, ele está acontecendo. Exatamente. de uma forma ajustada para cada equipe, para cada realidade. É isso, né? Sim, Aline, eu penso que muitas equipes, assim, do país todo, aí, de várias regiões, estão um tanto quanto assustadas, sabe, e aí começaram a fechar de maneira, assim, drástica, eu diria, inclusive, sem muito critério, fechar unidades, de unidade intermediária, olha, canguru, que é a nossa segunda etapa do método canguru, por exemplo, né, ficaram, assim, como se estivessem numa guerra tão impositiva, restringindo o acesso dos pais, ou, como você falou, a mãe pode ver o bebê uma vez por semana a 30 minutos, eu tenho a impressão de que eles não estão, com certeza, embasados nos conhecimentos científicos, né, nas garantias de cuidado que são possíveis fazer, mesmo em tempo de pandemia ou de crise, como estamos vivendo agora. Então, me parece que foi, assim, um meio que um terror generalizado, que se cristalizou em muitas unidades natais, é privando, né, os pais e bebês dos seus direitos, porque, veja, para que fechar uma alcinca, que é uma unidade de cuidado intermediário canguru, neste momento, quando devia estar mais reaberta para facilitar que mais mães assintomáticas ficassem com seus bebês? Então, tem muitas questões que não fazem sentido, assim, né, como tu disseste, né, de privar o acesso, de controlar o tempo, né, então, eu imagino, assim, o sofrimento que essas famílias e o abandono que esses bebês estão vivenciando, né, completamente perdidos nessa unidade natal nesse momento, né, e não é por aí. Então, nós temos, assim, protocolos, organizações mundiais, sociedade americana de pediatria, brasileira, enfim, que respaldam o acesso e a permanência de uma das figuras parentais sendo assintomáticas, pelo menos, uma das figuras parentais. Sim. Eu recebo muito, muito material também das equipes de médicos, de enfermeiros, que estão envolvidos nesse cuidado, tá? Muitos deles têm filhos pequenos, muitos deles têm pais idosos que moram junto, tá? E eu entendo essa preocupação em termos de se preservar, sem dúvida nenhuma. Mas, na verdade, se a gente for pensar, dentro da unidade neonatal, esses riscos, eles podem ser considerados menores. Dentro dos hospitais gerais é que a gente não pode dizer a mesma coisa. Então, por um lado, eu vejo essas preocupações das equipes, porque elas também se encontram vulneráveis e elas também têm um funcionamento nesse momento. Para poder cuidar do bebê, você tem que conhecer a fragilidade do bebê dentro do teu coração, dentro de você mesmo. Então, muitas vezes, porque senão você não entende um bebê. senão você não consegue se comunicar com o bebê. Se, diante dele, que está ali na incubadora, você não resgatar teu lado, mas, do início da tua vida, das tuas primeiras experiências, você não vai ter muitos recursos para trabalhar com esse bebê. Então, eu entendo esse funcionamento das equipes, eu entendo a preocupação com a proteção, com eles, com os bebês, com as famílias. Agora, a gente pode pensar em algumas alternativas, como a gente sabe que em muitos lugares já é feito, de que, dá trabalho? Dá. de que os pais sejam avaliados a cada entrada na UTI. Um pequeno questionário, uma pequena conversa para detectar a possibilidade de eles serem contactantes ou coisa assim, o que poderia levar a dizer, olha, nesse momento, vamos esperar um pouquinho, vamos avaliar melhor se vocês podem entrar ou não. isso é algo completamente execuível, é possível de ser feito. Mas, para aqueles pais que, nesse momento, têm um desejo interno de ficar com o seu bebê, eu acho que a gente impedia essa entrada, nós corremos o risco de estar atrapalhando coisas futuras. A gente não está querendo nesse momento. não deixar acontecer. Tem um artigo que a gente leu, até para o trabalho que a gente fez junto, Zaira, Zaira e eu, uma gastroenterologista lá de Estados Unidos, né, Campazera, o nome dela, se eu não me engano, o nome dela. Esquece. Ela faz um comentário que eu acho que é da área dela como médica, que ela diz não deixar os pais entrarem, impedir isso, nós estamos atrapalhando inclusive o aleitamento matérico. E nós sabemos a riqueza que é o aleitamento matérico, até na situação de pandemia. e isso é uma preocupação muito grande, porque a possibilidade da mãe acompanhar o bebê no seu percurso dentro da unidade neonatal vai facilitando, não apenas que ela produza o leite, mas principalmente que essa continuidade de contato que não se rompe com o nascimento, mas que permanece, porque ela está ali presente, porque ela está junto com o bebê, isso vai facilitar muito mais aquele momento que ela pegar esse bebê que cresceu e que já está apto para vir para o peito dela. Então, a gente sempre tem que pensar na maternidade, mesmo na paternidade, como uma construção. Eles não se por si só, não é alguma coisa que de repente uma flor que desabrocha, mas assim que se constrói e se nós tivermos dificuldade de permitir nesse momento que eles fiquem próximos aos seus bebês, a gente corre risco, inclusive de área cognitiva com esses bebês, não é só afetivo, não é só uma relação ao cognitivo, tá? Isso, isso preocupa bastante. Então, assim, limitar o número de pessoas, sim. Visita dos avós, sinto muito, vovô e vovó. Sinto muito, irmãos. Também. Mas que isso seja algo que nós sabemos do seu valor, sinto muito. Nesse momento, não, mas pai e mãe, sim. É, sim. Muito legal isso, né? E eu acho que vovô e vovó, eles entendem essa questão de proteção, né? Eu acho que eles entendem essa questão de estarem presentes, mesmo não estando junto naquele momento, né? De poder fazer realmente esse cuidado, não estando ao lado do bebê. E aí, vocês trazendo essa questão, eu queria fazer, ia levar para a Denise até essa questão, né? Como é que estão essas mães, né, Denise, nesse momento, assim, né? Um puerpério, que muitas vezes já dá por si só, né? Toda a questão hormonal, já muitas vezes leva essas mães a uma depressão pós-parto, né? E agora, essa questão do puerpério com a internação do bebê numa UTI neonatal e a restrição de estar junto com o seu bebê e também de não ter alguém ao seu lado dando o apoio, né? Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas para quem está conosco hoje. Estamos falando das adaptações que estão sendo realizadas, as estratégias de adaptação que estão sendo realizadas hoje nas UTIs neonatais para que a gente consiga, né, dar continuidade ao cuidado com qualidade e carinho e mantendo as questões psicoafetivas desse bebê, dessa família e também, né, isso que a Denise trouxe agora, né, as questões de desenvolvimento, por que não dizer com a questão de aleitamento materno, né, crescimento e desenvolvimento. Então, sejam todos bem-vindos e essa live vai estar salva, então, aqui no nosso canal do YouTube e façam suas perguntas, aproveitem dessas pessoas maravilhosas que estão com a gente hoje, açougar informações, né, então, Denise, como é que estão essas mães nesse momento, como é que vocês estão conseguindo ver essas mães nesse momento de pandemia, puerpério, sem acompanhante, né, como é que está isso? Nossa, né, Denise? Bom, eu vou fazer algumas colocações, mas eu acho que a Zaira pode trazer algumas questões bem da realidade. existem funções bem definidas para nós, para nós, em relação a por que da presença do pai e por que da presença dos avós. Nesse momento, a gente prioriza a presença do companheiro para essa mulher, porque, para esse bebê, esse pai estar presente vai fazer toda a diferença na vida dele, na vida do bebê, na vida do pai, na vida familiar. Os avós podem restringir um pouco o seu cuidado nesse momento, oferecendo algumas coisas, por exemplo, assim, o que é possível fazer em casa para cuidar desses pais? O que é possível se tem outros irmãos, se tem que preparar alguma coisa para essa mãe, um lanche especial, não sei, eles têm muita coisa para fazer em termos de ações práticas para ajudar e para apoiar essa família. Isso é bem importante. Agora, acho que na situação atual, onde a mulher se vê muito exigida pelas próprias necessidades que ela tem nesse momento de também não se afastar muito do bebê, que ela quer permanecer junto com o seu bebê, e ela se vê impedida, ou ela se vê impedida de ficar junto com suas figuras de referência para proteger o seu bebê também, eu acho que se instalam outras questões para além daquelas que já são esperadas. Exatamente. Não, 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 eu não tenho certeza da questão da depressão, da ansiedade, Zaira pode falar mais, mas eu acho muito uma tristeza e muitas delas eu acho que uma solidão. Exatamente. Que é o que a Zaira às vezes tem colocado para nós, né, Zaira? Exatamente, Denise, assim, Aline, eu acho que tem sido diariamente um debate com as equipes, eu faço questão de sempre colocar esse lugar da mulher puérpera neste momento, assim, de uma solidão, de uma tristeza imensa, porque eu sempre digo ali para o pessoal, elas, além de estar vivendo o puerperio e toda aquela crise hormonal do puerperio, estão com o bebê internado na unidade neonatal, na UTI, seja um prematuro, seja um bebê mal formado, sindrômico, e ainda além desses dois aspectos, o terceiro que se sobrepõe estarem isoladas, sozinha, sem suas figuras de referência, né, num momento muito regredido da sua vida psíquica, que é o puerperio imediato. Então, assim, vocês não têm noção do dia-a-dia, do quão, assim, é esforço a gente tem que fazer para poder exercer a função materna, inclusive, sobretudo, fazer o luto, muitas vezes, do bebê que não veio, né, do bebê idealizado, e aprender também a investir nesse bebê real. Então, assim, é um campo de muito sofrimento, eu costumo dizer para o pessoal, assim, que é um puerperio vivido com uma crise muito aguda, as questões ficam muito exacerbadas, né, e o que eu estou, assim, percebendo ultimamente que está sendo muito recorrente agora, até porque agora aqui na nossa região a pandemia está ficando no seu auge, né, esses últimos, últimas três, quatro semanas, acho que é em Porto Alegre também, Rio Grande do Sul, de um lado geral, né, Aline, e aí, eu acho que também se agrega esse medo coletivo que bateu na nossa porta agora mais intensamente, e o que eu estou percebendo, até comentei com a Denise, eu acho que ontem, hoje, que algumas mães não estão tendo recursos para ficar, sabe, para ficar na unidade neonatal, tamanha a sensação que elas têm de medo, de abandono, e aí, nós não temos como cair na questão de julgamento, né, acho que tem várias narrativas que podem ser colocadas, cada uma tem a sua história, enfim, ligada, inclusive, à sua história de bebê que ela foi, agora esse impacto de abandono, mas, assim, tem sido realmente, assim, muito difícil, porque elas têm um acompanhante com elas durante o parto e o nascimento, mas quando elas vão para o alojamento conjunto, esse é o protocolo mais atual agora na nossa região, pelo menos, né, elas ficam sozinhas, então pensem, toda aquela queda hormonal, o bebê na UTI, elas não conseguindo viver esse bebê de pronto, porque está numa cesárea, ou um parto normal ainda, mas com muita fragilidade física, e sozinha, atravessar um corredor numa madrugada, então veja, então vai se sobrepondo todos os dias, e esse puerpério é vivido de maneira muito aguda, com muito sentimento de tristeza, de choro. Agora, tem mães que têm recursos mais potencializados, têm uma capacidade de resiliência, digamos assim, mais ativa, e conseguem, apesar dessa dor, não ficar no sofrimento, entende? Elas conseguem nutrir o filho, e muitas me dizem assim, o bebê, o meu bebê é que me dá gás para eu ficar aqui, né? E aí se pensa em várias estratégias para poder amenizar esse processo, né? Posso falar sobre as estratégias já, Lini? Eu só queria fazer alguma colocação, Zaira, assim, que eu acho, eu sempre digo assim, é uma realidade muito difícil. muito difícil. Muito difícil. Que se agravou com a pandemia. Sim. E aí, uma das questões fundamentais, eu acho que se tem que aceitar essa necessidade, nesse momento da mulher, de talvez precisar de um tempo para não ficar tão próxima a esse bebê, mas ela ficar se cuidando um pouco para depois ela poder vir. Algumas não precisam disso. Cada uma vai nos contar a sua história. E essa história individual é que vai nortear o nosso cuidado. Exatamente. Então, e eu quero, assim, reiterar uma coisa que eu sempre tenho presente, é, não é nenhuma questão dessa mãe estar com dificuldades com essa criança, ou ela está, um termo muito usado, eu vou usar, mas eu não gosto de termos, você está rejeitando, não, não, nada disso. O que ela está precisando é de um tempo, muitas vezes, para se repartir, para poder fazer frente. Isso é, qualquer um de nós, numa situação muito difícil, pode se comportar dessa forma. Você se retira um pouco, se reorganiza, e daí você se presentifica para poder enfrentar a situação que está mais difícil. Então, essa visão para possibilitar esse contorno, eu acho que ela é fundamental nesse momento. ela não pode ficar nessa primeira semana, quem sabe na outra semana ela vai ficar, vai ficar lá, vai poder, porque ela também tem que fazer muitas descobertas em relação a esse bebê, não é só o bebê que tem que descobrir, ela também, ela tem que pensar, olhar para esse bebê que é diferente daquele que ela imaginava, que ela queria, e com todo direito ela queria um bebê que tivesse nascido de nove meses e tivesse sido todo aquele que se imagina, né? Então, as áreas essa semana usou, essa semana não, uns dez dias ela usou a palavra compaixão, e eu digo assim, é compaixão, é exatamente isso, é compaixão, é a possibilidade de você receber aquilo que é possível, e construindo a partir disso, acho que isso é uma coisa fundamental, tá? Mas vamos começar algumas coisas de intervenção, né, Zaira? É, Denise, eu acho que... E é só, rapidinho, antes, só uma contribuição aqui do pessoal da maternidade de, vou falar para vocês, a Unimed, então, de BH, do Grajaú, do BH, está presente aqui, assim como outras maternidades que estão conosco nesse momento, nos acompanhando nessa live, sejam todos muito bem-vindos, eles trazem que lá em BH, eles estão ainda, né, com um pouquinho de restrição, mas eles estão mantendo as visitas dos irmãos, entendendo que eles já, né, já fazem esse convívio com o pai, com a mãe, então, a gente tem toda a questão, né, do irmão entender quem é esse bebê, né, que estava na barriga da mãe, que agora meio que tirou a mãe um pouquinho deles, então, eles estão conseguindo manter isso, parabéns, né, e isso, pessoal, uma coisa super importante, né, que eu sempre gosto de salientar, a gente está trazendo essa discussão à tona, se a organização, né, se a ONG está trazendo essa discussão à tona, é para auxiliar aquelas maternidades que não conseguiram ainda fazer as suas adaptações, né, talvez a gente busque uma alternativa que seja possível ser adaptada para que essa mãe esteja presente, para que esse pai esteja presente, então, aqui, agora a Zaira vai começar a falar sobre estratégias, esse é o intuito, eu falo sempre que o conhecimento que fica somente para um e não é compartilhado com os outros, muitas vezes ele não faz sentido quando a gente faz uma assistência e quando a gente tem, vou usar a palavra de vocês, então, o termo paixão, compaixão pelo cuidado, né, então, se a gente consegue organizar isso, acho que a gente pode fazer muitas trocas, né, compartilhar muitas coisas e mudar algumas realidades, a Daniela nos trouxe uma questão, né, com certeza não está fácil para as famílias nesse momento de internação, né, sem o apoio da família e também ela traz uma coisa importante, né, eu quero que o meu bebê tenha alta em plena pandemia, será que as mães estão querendo ter alta? Depois eu quero saber de vocês, se elas estão querendo ir para casa com o bebê, se elas não estão com medo também, né, aqui nós temos a Ana Beatriz, muito importante esse debate, momento muito delicado, temos preocupações de repercussões futuras, como as mães, né, lidado com a realidade das fantasias a respeito do contágio do Covid, né, então, mais uma vez, como é que vai ser essa alta, né, desse bebê, a Emanuele trazendo, né, a questão de que ela percebe o quanto o acolhimento esclarecedor é realizado, isso diminui as fantasias e angústias, ai, ótimo, Emanuele, conversar, né, conversar com as pessoas de forma franca e aberta, né, aqui a Jussara, também trazendo a UFMA, o Hospital Materno Infantil, então, presente também, realizando visitas virtuais, né, tentando trazer também toda essa questão psicológica, muito obrigado por todas as contribuições, e aí, Isaia, quais são as alternativas que a gente está tendo nesse momento, né, a gente quer muito ouvir as dicas de vocês, aí, do que a gente pode estar trabalhando, e depois, eu acho que falar um pouquinho dessa fantasia da alta, e tem uma coisa que me preocupa que eu quero perguntar para vocês também. Só tentando resgatar o que a Denise falou anteriormente, assim, cada vez mais, né, Denise, se nós não conseguimos individualizar os cuidados, nós não estaremos atendendo de maneira humanizada essas famílias, desses bebês, né, então, cada mãe com a sua história, que tu referiu ali anteriormente, das mães que não conseguem ficar, que tem que ir para casa, às vezes, uma semana, até se dar conta do processo, até começar a investir, talvez, dessa maternidade diferente, que ela não esperava que ia viver e estar vivendo, então, esse tempo de cada mãe, o tempo interno, não é o nosso tempo real da unidade neonatal, né, como também não é o tempo do bebê, então, é fundamental individualizar essa existência, né, e nesse contexto do puerpério que eu falei antes, que fica muito mais exacerbado, né, por todos esses aspectos que já foram aqui colocados, nós estamos, assim, vendo que a utilização de estratégias de intervenção que várias pessoas do hospital, da maternidade, se utilizam ligadas às práticas integrativas e complementares em saúde, por exemplo, é uma alternativa que está sendo bastante viável e tendo muito sucesso, então, a gente sabe que muitos profissionais de saúde da atenção terciária estão utilizando, por exemplo, do uso de acupuntura, de auriculoterapia, né, uso de florais, enfim, acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo sabem do que estou me referindo, né, das PICs, que são as práticas integrativas, e que se complementam muito nesse processo de puerpério agudo com as mulheres, e até com os homens também, né, com os pais, muitas vezes a gente passa um floral de bar até para um pai que está numa ansiedade, numa sensação de pânico, que vai para casa sem o bebê e sem a mulher e faz contato virtual, né, então, assim, uma das estratégias é fazer de maneira diferente aquelas rodas de conversa, aquelas reuniões de grupo que a gente fazia antes, no formato todo mundo aglomerado, não pode mais ser agora, tem que ter toda aquela precaução de distanciamento, todos com máscara, né, mas tentar garantir pelo menos uma vez por semana ou duas, nem que seja com pequenos grupos e se conseguir um espaço maior no hospital ou na maternidade, fazer rodas de conversa com essas mulheres, roda de sentimento, né, fazer dinâmicas de grupo em que elas possam estar se colocando e se fortalecendo uma a outra, né, é uma outra estratégia interessante, né, e sobretudo, assim, o que eu vejo, assim, que está sendo muito mais ativo nas unidades neonatais, e até acho que a Aline já colocou que tem um serviço que está fazendo, é o uso da tecnologia, né, o uso das nossas redes sociais, das videochamadas, uso dos tablets, dos celulares, para fazer visita virtual junto com esse pai e com essa mãe que está lá com o bebê, né, ou então estimular muito que esse pai ausente possa ter algum tipo de aproximação mínima com o seu bebê para que ele se sinta desenvolvendo alguma função parental, né, então nós estamos estimulando que ele diariamente, se possível, grave pequenos recados para o bebê, né, que dê um bom dia para o seu bebê, que fale a partir do coração o quanto ele deseja que ele esteja bem, o quanto ele espera, que fale sobre a história dos irmãozinhos que estão em casa esperando, aí eles gravam esses áudios, né, ou eles encaminham para o celular ou para o tablet da unidade neonatal quando a unidade tem e era importante que as unidades tivessem, né, esse recurso ou para o próprio celular da sua companheira que está lá e aí a gente orienta, né, diariamente que seja feito em um horário previamente combinado com a equipe, né, a apresentação desse áudio de maneira que esse aparelho seja devidamente higienizado, né, e com o devido cuidado seja projetado na incubadora ou no berçinho onde está o bebê e a mãe possa apresentar essa conversa, esse áudio, né, vocês vão ter noção assim de maravilhas que a gente ouve assim e de quantos pais demonstram assim um contentamento de estar participando, nem que seja um pouquinho eles falam, né, dessa história, porque eles comentam assim, eu conversava na barriga com ele o tempo todo e de repente agora ele vai esquecer de mim. Então veja, esse horário com o papai, né, Denise, até a gente chamou desse nome, essa intervenção, né, esse horário com o papai criado nas UTIs é fundamental para dar um lugar a este pai, né, e sobretudo para garantir que esse bebê estabeleça uma aproximação mínima com esse pai. A gente vê assim, bebês que estão na Ocinta, especialmente, que são bebês já mais de baixo risco, que estão com 1,3 kg, 32 semanas, né, as mães chegam até a me chamar para mostrar a hora que elas mostram o áudio, para ver as respostas comportamentais que o bebê dá quando o pai está falando, assim, olha, é emocionante, até me emociono falando isso, porque é incrível, assim, então são assim, coisas tão pequenininhas, parece assim, tão simples, mas para aquela família, entende, faz um sentido enorme, né, então esse eu acho que é uma intervenção super possível, né, combinar de fazer visitas virtuais com esse pai, quando a mãe está presente, né, em horário, que não vai também atrapalhar a rotina da equipe em termos assistenciais, então sempre muito combinado com a equipe, né, e também acho que o que mais, assim, a gente vê, né, Denise, é o quanto a equipe e os profissionais precisam ter uma disponibilidade interna, quando a gente fala ali que se um membro da equipe, se um profissional não consegue entender o que é um bebê, o que é olhar para esse bebê, ele não vai identificar o que ele necessita e talvez tenha mais dificuldade de oferecer e dar esse contorno que ele necessita, né, então acho que essa disponibilidade interna na hora que está tocando no bebê, quando a mãe está ausente porque é covid positiva ou porque não conseguiu ficar no hospital por várias questões da sua singularidade, é esse profissional, seja da enfermagem, do físico, da fonte da psicologia, que vai garantir esse lugar das figuras primordiais mantendo essa história dessa família, mostrando o áudio da mãe quando a mãe não está presente, falando do pai, mostrando o áudio do pai, ou seja, então é uma série de intervenções que tem nos feito aprimorar o nosso cuidado, nós estamos tendo agora um olhar diferenciado, tem sido muito intenso, tem, com certeza, esses arranjos todos, de estar você controlando quem está mandando mensagem no tablet, a mãe fulana que foi embora ontem mandou recado, está pedindo fotos do bebê, está pedindo uma visita virtual, enfim, então assim, a gente acabou desenvolvendo agora um outro trabalho que não fazia parte das nossas unidades, né, que é tornar a família presente, tornar os irmãozinhos presentes, né, através de áudio, de visita virtual e dessa contenção, desse envelope que se cria na produção da parentalidade com tantas restrições que estão sendo impostas, né. É, a Zaira está falando e eu estou aqui pensando um pouco, na verdade, o quanto é necessário nesse momento pegar uma agulha e uma linha para ser sim, para fazer as costuras necessárias, eu gosto dessa imagem, né, você ir montando isso, ajudando nesse patchwork que é o desenvolvimento dessa criança, tá, e eu gostei da colocação, eu agradeço as pessoas que fizeram seus comentários, todos eles bastante ricos, mas a Emanuele nos aponta a questão da fala, a questão não da linguagem, é da fala mesmo, né, da verbalização, e que a Zaira também trouxe através de todo esse aspecto dos vídeos, é o pai gravando um recado, um recado para o filho, o irmão fazendo algum comentário, e isso sendo apresentado para o bebê, e aí a gente vai pensar, pô, mas um bebê de 1,2 kg, ou um bebê de 800 gramas, ele vai conseguir entender o que está sendo dito, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que sim, eu acho que sim, porque as respostas são muito boas, eu não estou dizendo que ele está entendendo palavra por palavra, ou o que cada frase quer dizer, ele está recebendo uma intenção, exatamente, eu acho que isso é importante, ele está recebendo uma intenção, é o pai, aquela voz conhecida, a voz dos irmãos que falavam quando o bebê estava na barriga, tudo isso que é conhecido se torna alguma coisa que é permanente, continua, não romper, essa é a primeira coisa. Uma outra questão importante é que nós temos grandes autores que já nos ensinaram há muito tempo atrás, descobriram, eram médicos, se tornaram psicoanalistas, eu gosto de frisar que eram médicos, porque eles foram descobrindo, quando abriram mais o seu olhar, quando abriram mais a sua percepção, de que a palavra para um bebê tem uma importância muito grande. Então, contar para ele o que está se passando nesse momento, seja a equipe, porque a mãe nesse momento não pode estar lá ou porque o pai não pode estar lá ou alguém conhecido dele não está presente, mas que a equipe seja a representante da fala, explique o que está se passando nesse momento para o bebê, é extremamente protetor. É um cuidado da maior importância. E quando eu falo isso, eu me lembro muito de uma residente que eu observava quando ela ia fazer um procedimento no bebê. Antes de fazer o procedimento, ela explicava para o bebê. Eu nunca cheguei a conversar muito com ela sobre isso, mas ela explicava para o bebê o que ia ser feito, ela conversava com ele. Aí o bebê sumia naquele campo cirúrgico, naquela coisa, mas ela tinha se relacionado com o bebê antes. Quando ela terminava o procedimento, e aquele campo cirúrgico era retirado e tudo mais, ela falava de novo com o bebê. Terminou. Pronto. Já acabou. Isso, quando nós não vivíamos a pandemia, já era muito importante. Agora, mais ainda. Exatamente. Relatar para o bebê, olha, a gente está vivendo um momento diferente na nossa vida. E a gente, às vezes, está com medo. Todos nós estamos com medo, mas vai passar. Enquanto está falando para o bebê, está falando para a si mesmo. E nessa interação, nessas trocas que são possíveis dentro da UTI, no Natal, é que vão se construindo as histórias de relações. E vai se construindo pequenas marcas de afeto entre esse bebê e o seu ambiente. presente. Então, a mãe não está presente, mas tem alguém que fala de um jeito que é bom, que é confortável, que me suporta, que me apoia. Então, desculpe, então, essa é uma outra questão importante, é a palavra. é verdade. E aí, nós temos a Françoise Doutor, nós temos depois a Miriam Seger, que é o Tivert, e tantos outros, tá? Então, o uso da palavra é essencial. E se é essencial para o bebê, para as famílias também. Então, é o momento da equipe ter muita paciência, e como o Emanuele falou, é o momento da equipe poder se dedicar também a conversar com a família, seja presencialmente, tá? Ou seja, gente, essa tosse é por causa que nós estamos aqui, onde eu moro, é muito seco. Mas eu não estou com Covid, não! Então, essa possibilidade da fala. Exatamente. Essa interação, ela é fundamental. A Emanuele está complementando aqui nesse momento, ela está dizendo assim que ela interviu a Emanuele Duarte, né? Interviu com uma mãe extremamente angustiada, modificando o cenário emocional e a percepção. Começamos a realizar a identificação emocional com o bebê, o vínculo pela percepção das manifestações do bebê. Ela traz a experiência dela com isso. A Lu, que é fono, ela traz assim, a fala e a linguagem, não se dá só pela palavra, mas pelo sentir, pela presença paterna ou materna, no meio da voz que é reconhecida. Então, trazendo, corroborando com isso que vocês trouxeram, da questão do áudio, da questão de poder, ali com essa presença da voz. Isso que a Denise trouxe, da conversa com os bebês antes dos procedimentos, eu sempre gosto em sala de aula de levar para os alunos aquilo que eu aprendi dentro da UTI neonatal, eu consegui compartilhar com eles, que é, você não deixa, você como adulto, você não deixa ninguém tocar em você e realizar um procedimento sem saber qual é o seu nome, eu não vou chegar na Zaira hoje e verificar os sinais dela sem me apresentar e sem confirmar o nome dela. O que a gente acha que pode fazer isso com o bebê prematuro, né? O que a gente acha que a gente pode abrir as portinholas e iniciar o procedimento sem nos apresentarmos e sem explicar para esse bebê o que vai acontecer? Isso é segurança, né? Ele precisa se sentir seguro, né? Nesse momento da intervenção antes e depois também, então, super importante isso. E uma coisa da conversa verdade que eu tenho ouvido muito das mães é o seguinte, eu pergunto a elas, né? Bom, você não está podendo entrar na UTI agora, mas quando falaram que você vai poder visitar seu filho? Ah, não me disseram nada, me disseram que enquanto tiver o COVID, as mães não vão poder entrar. E aí eu fico me perguntando, então esse bebê não vai ter alta? Quando é que essa mãe vai começar a preparar a alta desse bebê? Quando é que ela vai concretizar os cuidados com esse recém-nascido? Ela vai ter que manter esses cuidados em casa? Como é que ela vai fazer tudo isso, né, Zaira? Eu estou meio aqui advogada do diabo, né? Mas nos meus questionamentos internos, assim, né? Como é que a gente vai fazer isso? Exatamente. Acho que a Denise colocou anteriormente, assim, que não se dá de uma maneira mágica, que uma flor se abre, né? É uma construção. Então, a mãe é inserida na unidade da Natal, ela vai junto com a equipe, a equipe potencializando os cuidados junto com ela e com o bebê, ela vai adquirindo uma capacidade, né, de reconhecer a cria, de reconhecer o seu mamífero dependente, como eu gosto de falar, para poder ir para a casa mais segura. Então, na medida em que essa mãe está longe desse bebê e está sem acesso à unidade, como é que ela vai conseguir se apropriar? Não só dos cuidados, mas também do desenvolvimento do afeto e do apego por esse bebê e vice-versa, né? Então, realmente, é muito difícil de imaginar isso e buscar um bebê que vai ser um estranho para ela e, sobretudo, também a mãe pode parecer uma estranha para o bebê, dependendo do tempo de internação que esse bebê teve e do tempo de ausência que ele teve de contato, né? Mas só para fazer mais um ganchinho rápido em relação à palavra, eu gosto muito da Miriam Sergera, ela tem um livro chamado Palavras para Nascer, né? Em que ela fala assim, dentre outras coisas, que a palavra em si, a semântica da palavra, o bebê talvez realmente não compreenda, mas como a Luciana Fono lhe falou, é toda palavra carregada de afeto, então, seja essa palavra dirigida por alguém da equipe ou, sobretudo, pela mãe ou pelo pai, ela carrega um afeto em um sentido, né? De um significado daquela ação que está sendo feita, seja em relação ao procedimento ou seja em relação a essa ausência, né? Quando alguém da enfermagem, alguém da equipe comunica ao bebê, olha, sua mãe não está aqui agora, mas ela mandou um recado para você, ela disse que te ama, quer que você fique bem, enfim, então, isso vai dar um sentido para a ausência dela e ao longo do tempo vai dar sentido, significado e vai estar na sua memória e vai fazer um sentido para a sua vida inteira, né? Então, é fundamental essa palavra dirigida ao recém-nascido, seja ele preterno ou não, que vai acumular memórias de sentidos, né? E de holding, como o nosso querido Winnicott sempre falava, né? O holding é esse ambiente capaz de conter e de suster, não só fisicamente, mas afetivamente com a palavra. Então, assim, fundamental a palavra dirigida a essas mães, a esses pais e a esses bebês, né? Quando a Zayi estava falando, me surgiu uma imagem de uma enfermeira com quem eu trabalhei muito tempo, que era uma pessoa muito especial, como enfermeira e como na relação dela com os bebês. Com uma certa frequência, quando os bebês retornavam à clínica para uma visita, já maiores, por várias vezes, o que eu observei é que alguns bebês, quando ela se dirigia a eles para conversar, ou fulano, satisfeita com a visita, eles levavam a mãozinha e olhavam dentro do ódio dela. E ela ficava muito emocionada com isso. Havia um reconhecimento? Não sei, não sei, não é o que você pode dizer. A gente sempre está inventando alguma coisa que o bebê está pensando, né? A gente se acha nesse direito em relação ao bebê. Mas isso não fui eu que inventei, é o Daniel Stern que falou sobre isso. tá? E talvez sim, porque era alguma coisa que aconteceu várias vezes, que é o presencial. Então, os bebês estão, eles estão abertos para comunicação, eles estão abertos para troca, né? E eu não posso deixar de comentar de novo o que a Emanuele falou sobre a questão de oferecer um significado, ajudar a mãe dar um significado para aquilo que o bebê está dizendo. Para fazer isso, você tem que conhecer bem o desenvolvimento do prematuro, tá? E vários autores nos ensinam o que que cada bebê é capaz a cada semana gestacional. Isso ajuda muito na formação dos laços, né, Zayda? Porque podendo entender o que que esse bebê pode fazer agora nessa idade gestacional vai me permitir entender por que que ele não está abrindo o olho como eu gostaria, como não está levantando a mão. E aí a gente vai ao universo. É o universo. É, e elas próprias, as mães, os pais conseguem perceber esse desenvolvimento, né, e essa comunicação que vai se ampliando, né, através das caricaturas faciais, das respostas comportamentais, olha só, ele entendeu o que eu estou falando, olha só, ele fez isso para mim, quer dizer, essa comunicação vai sendo construída, na verdade, né? Por isso eles têm que estar dentro da UTI, por isso eles têm que ficar na unidade natal. Sim. É por isso, né, Mário? Exatamente. A Ana Beatriz Reis traz aqui a contribuição dela, dizendo lindo, Denise, palavras em torno da incubadora, né, palavras em relação dos bebês, as mães, os profissionais, os pais, né, a Iara, do Hospital Regional, então, do Distrito Federal, está trazendo, né, que a Denise, sempre tão delicada, né, compartilhando seus conhecimentos, a Jussara também trazendo as contribuições, né, a questão de, exatamente isso, uma das coisas que conversamos com os profissionais no serviço que ela trabalha, é isso da comunicação, né, com os bebês, informando o que vai acontecer, né, contextualizando para eles, eu me lembro que eu dizia, ai, está chovendo, hoje tem sol, hoje é dia tal, os técnicos ficavam me olhando, assim, mas o que que essa enfermeira, né, conversando com os nenês, até o dia que eu vi um técnico do sexo masculino conversando com o bebê, e eu olhei para ele, eu falei assim, ah, tu está conversando também, ele, ah, enfermeira, eu achei tão legal isso, eu acho que eles gostam, né, então a gente vai cuidando dessas sementes, né, ao longo dos dias, a Lu Fono, né, trazendo parabéns para a Zaira, né, sempre compartilhando e sempre aprendendo muito contigo, né, a Roseli também, dizendo que está com saudade aí da Zaira e trazendo, né, essas questões que estão matando saudades, então eu estou com várias mensagens aqui para vocês, talvez eu não consiga ler todas, pessoal, me desculpem, mas tudo eu vou passar depois para a Zaira, vou passar para a Denise, né, porque eu acho que profissionais como vocês, que se dedicam com tanto amor e carinho, né, ao cuidado dos prematuros, aos cuidados dessas famílias, vocês merecem os nossos reconhecimentos, e com certeza merecem esse carinho também, porque eu acho que a gente tem que cuidar de quem cuida, e vocês cuidam, né, então a gente também tem que cuidar de vocês com amor e carinho. Aí a Ara trazendo, né, é um momento extremamente difícil esse, né, o nosso hospital é referência em atendimento de COVID, estamos fazendo adaptações a todos os momentos para continuar incentivando as ações de humanização, então, isso é super importante, né, Iara, a gente sabe, a gente não está conseguindo atender como muitas vezes a gente gostaria de atender, mas a gente está fazendo o melhor, e para as equipes de saúde, fica aqui, né, os nossos parabéns, e aí eu estou aqui representando a ONG Prematuridade.com, trazendo assim, parabéns, vocês estão no momento crítico, do desconhecido, vocês, assim, estão sendo heróis, vocês já são heróis no dia a dia, num contexto, né, de normalidade, agora, nesse momento de pandemia, eu tenho tantos colegas que estão afastados dos filhos há dois meses, há três meses, devido à pandemia, com medo de contaminação, então, essa é a realidade dos profissionais de saúde também, e a gente conhece isso e sabe disso, né, então, é muito importante ressaltar essas questões também, os nossos profissionais que estão na linha de frente, eles precisam muito do nosso olhar nesse momento também, né, a gente está aí com uma hora de conversa, eu gostaria, assim, chegando ao final dessa nossa conversa, pedir para a Tis, Zaira, Denise, né, deixem as suas mensagens, eu acho que a gente precisa de outros momentos como esse, para compartilhar, para falar, né, e para poder realmente instrumentalizar as pessoas que estão conosco, para continuar fazendo o que acreditam, mas fazendo diferente nesse momento de pandemia. Uma hora, já que rápido, né, nem deu para sentir, então, boa conversa que estava. Eu só queria, pode falar, Aline, desculpe, mas você apontou para a questão da alta, né, sim, a gente se preocupa, e a questão da alta que nos preocupa também é que quando essa mãe sai do hospital com o seu bebê e fica em casa, ela permanece sozinha, porque a orientação é que ela fica em isolamento. Exatamente. Tá? Então, ela fica de novo soprecarregada, tá? O que a gente quer dizer para essas mães, a gente entende que não está fácil, tá? A gente sabe que vocês estão sendo muito solicitados, tá? Porque a orientação é essa, chegando em casa, no ambiente social, ela vai se dirigir para a residência dela, para a casa dela, e vai ter que ficar em isolamento com esse bebê, tá? Inclusive, Denise? Sim, Zaira. Inclusive, os acompanhamentos são feitos de maneira virtual com o bebê, né? De modo geral. Ou a equipe ligando para a família no horário combinado, ou fazendo uma consulta virtual para evitar realmente que esse bebê saia de casa com a sua mãe, né? E uma das coisas, um dos agravos que eu também acho que acontece nesse período, assim, pós-alta, todo aquele congraçamento, Aquela festividade em torno do nascimento, acaba também tendo outra privação, ou seja, os avós não podem ir ver seus netos, né? Os dindos, as dindas, tudo virtualmente, então isso realmente é um livro de exigência muito grande para esse pai e para essa mãe, né? De estarem novamente sozinhos, ora na UTI, ora na sua residência agora. Mas vai passar. Vai passar. E se não deu para fazer a festa, né? Deu para entregar as lembrancinhas que foram feitas na maternidade, elas estão lá esperando para o momento certo. O momento certo vai chegar, tá? No momento, muita paciência, tá? E um coração muito grande para poder fazer frente a tudo isso, né, Zaira? Sem dúvida. Eu acho que é paciência da equipe, é abertura para novos aprendizados, né? Acho que nunca nós, como você falou, vivemos uma fase tão dura como essa, estamos todos aprendendo, todos sendo desafiados, né? Eu acho que a palavra, assim, uma das mensagens que eu quero deixar é o exercício da compaixão, da tolerância, né? Da paciência consigo próprio, da paciência com o bebê, da paciência com essa mãe, com as suas mais diferentes necessidades e dificuldades, né? E também, assim, que todas essas estratégias que nós estamos desenvolvendo, né? Para tentar minimizar esse sofrimento materno, paterno, do bebê, da equipe, são estratégias que eu costumo dizer assim, que é uma intervenção em saúde neonatal, né? Promotora de desenvolvimento, promotora de esperança, né? E de compaixão, né? Então, acho que é um trabalho de muito amor, de muito coração, realmente, que não tem como ser por outra via. Eu me emociono. Te emociono? Eu me emociono aqui, né? Eu fico muito feliz, né? Em ter esse encontro com vocês duas, que a gente estava há tanto tempo organizando, há tanto tempo, né? Fazendo, desenhando esse momento, né? Quanto tempo que eu estou para a Zaira. Vamos fazer uma live, vamos construir, vamos falar, né? A Denise conosco nesse momento, Denise, muita gratidão por todo o teu trabalho, por tudo que tu compartilha conosco, né? Tudo que tu nos ensina, eu acho que os teus ensinamentos, quantas pessoas, né? Levam para dentro das suas UTIs e transformam e fazem diferente, eu acho que são coisas que a gente não esquece, né? Zaira, da mesma forma, nos encontramos num evento onde a gente falava de perto do Bancuru, né? trazer todas as questões, né? De método Canguru, o início dele lá, né? Na nossa unidade básica de saúde, lembrar dessas mães que estão passando por esse momento de descoberta de talvez um nascimento prematuro, onde a gente já tem que trabalhar com o método Canguru, né? naquele momento de preparação dessa mãe que vai ser todo desconhecido, né? Agradeço muito a vocês por isso, por todas as contribuições e espero, com certeza, ter mais um momento desses com vocês para a gente poder compartilhar, para a gente poder nutrir. Muita gente dando parabéns aqui para vocês, né? Pelo empenho, pela dedicação, Zaira, Denise, né? Live super especial, gratidão, né? Pelas possibilidades de troca, isso que eu acho que é mais importante em tudo, né? Obrigado as palavras da Zaira, né? Da questão de compaixão, Zaira, eu acho que essa tua compaixão vai ser aí um, vai ser assim, um método Canguru e compaixão, eu acho que é isso, a gente vai refletir bandeira agora, entendeu? E a gente gosta de bandeira, a gente é ativista e vocês sabem o quanto a organização quer estar junto com vocês nisso, enquanto tu chora, Isa, Zaira, eu choro aqui porque todos os dias a gente se depara com mães que não estão conseguindo ver seus filhos, a gente precisa mudar essa realidade, isso não pode acontecer, eu tô falando de mães porque nós temos uma norma técnica trazendo que pelo menos a mãe possa estar presente dentro das UTIs neonatais, né? O Ministério da Saúde já traz isso, vamos tentar, vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, vamos ter compaixão e vamos tentar mudar um pouquinho essas realidades, a gente vai ter aí repercussões futuras que talvez não sejam aquelas que a gente imagina, né, Denise? Não é o que a gente quer. Como também ouviu uma vez a Denise falando, a gente leva o bebê pra porta, mas a gente não sabe exatamente o que a gente causou. Não sei se tu te lembra disso, mas eu tava te assistindo, Denise, quando tu disse isso, e tu disse, tudo que a gente fizer dentro da UTI neonatal durante a internação, pode não ter reflexo naquele momento, mas um dia a gente vai ver o reflexo do que a gente fez. Nunca vou esquecer essas palavras de vocês. Muito obrigada, gente, uma boa noite, muita gratidão, estamos disponíveis e nos encontramos aí pra próxima live. Obrigada, gente, boa noite. Denise, beijo, obrigada mais uma vez pela companhia, querida. Tchau. Tchau.